O mundo inteiro discute, debate, acompanha com atenção as consequências da pandemia. Dentre essas consequências, o ano letivo, as atividades escolares, ganha atenção, por várias razões. Porque as professoras, professores de comunidade escolar, com razão, reivindicam condições sanitárias para a retomada do seu trabalho, porque mães, sobretudo mães, mães e pais, famílias, se viram desassistidas, mesmo quando desempenhando atividades essenciais, ou seja, aquelas mulheres que nunca pararam de trabalhar, as caixas de supermercado, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as médicas, os profissionais da limpeza urbana, se as trabalhadoras ficaram desassistidas e mesmo que fosse correto, como na minha interpretação era o fechamento de escolas, ficaram desassistidas da perspectiva de ter quem cuidar dos seus filhos. E o poder público não fez absolutamente nada no nosso país relacionado a esse tema, dessas mulheres que, ao não contar com escola e seguirem trabalhando, viram os seus filhos desassistidos. Mas agora em Porto Alegre nós passamos do limite, porque, mais uma vez, depois de seis meses de ausência total de diálogo da prefeitura com as escolas do município, foi anunciado um cronograma de volta às aulas. Um cronograma que prevê, pasme, que as crianças até 11 anos não utilizem máscaras quando o mundo inteiro volta às atividades escolares com máscara. Um protocolo que prevê um distanciamento social, que as escolas da rede não têm condições de garantir para todos os seus estudantes, ou seja, metade dos estudantes da rede não poderiam voltar para as escolas, para as escolas conseguirem dar conta do distanciamento sugerido pela própria prefeitura. Mas o mais grave disso é a ausência total de diálogo. É a ideia de que existem alguns homens iluminados que estão no governo, que planejam as ações e outras pessoas que devem apenas executá-las. A comunidade escolar, pai, mães, professoras, comunidade escolar, aqueles que vivem na escola merecem ser ouvidos e têm o direito de ser ouvidos para a construção da retomada do calendário escolar. Obrigado.